Dizem que sorrir é o melhor remédio, mas e quando a pessoa não gosta do próprio sorriso? O sertanejo Tiago, da dupla Hugo e Tiago, queria diminuir a exposição da gingiva ao sorrir. Ele resolveu aplicar Botox, mas algo saiu errado. O cantor Tiago, da dupla Hugo e Tiago, é conhecido pelo sorriso aberto. Por isso mesmo, os fãs estranharam quando ele fechou a cara. Se as gargalhadas são inevitáveis, a solução é esconder a risada com as mãos. Nossa equipe encontra Tiago para saber por que ele parou de sorrir. Se eu te falar que eu morro de vergonha, o que você vai me falar? Tiago estava insatisfeito. Acreditava que as gengivas apareciam demais quando ele ria. Se a musculatura da boca é muito forte, o lábio se eleva durante o sorriso e a gengiva aparece. Para tentar resolver, o sertanejo aplicou toxina botulínica na boca. O Botox relaxa os músculos do lábio superior. Ao descontrair essa região da face, deixa o sorriso mais harmônico. O resultado não ficou como o sertanejo esperava. E ele divulgou um vídeo para explicar. Agora eu não posso sorrir porque está ridículo, gente. Eu fui, né? Brinquei dois negócios aqui, que eu não sei nem o nome. Agora eu vou sorrir. A minha boca não ergue mais. Agora ficou bico de pato. Eu estou sorrindo e nem bico de pato. Eu não posso sorrir mais agora, gente. Eu vou ter que ficar cinco meses assim, entendeu? Porque senão forma um bico. E eu não consigo sorrir mais. Esses dias eu fui dar risada dentro do camarim. Pô, eu não falei nada para a equipe. Todo mundo percebeu, viu? Era um sarro aí, pô, traumatizou. E o pior, o parceiro Hugo é do tipo que perde o amigo. Mas não perde a piada. Deu ruim. Deu ruim na boca do menino. O Hugo que ficou dando risada de mim, agora eu não consigo sorrir mais. Para voltar a sorrir naturalmente, o Tiago está passando por um tratamento aqui nesse consultório dentário, em Botucatu, interior de São Paulo. O Hugo... Olha a minha carinha de triste. Querendo sorrir novamente. Aí ele procurou esse consultório dentário aqui em Botucatu. E o Hugo marca a presença também fora dos palcos e veio dar uma força para o Tiago. A gente está há dez anos juntos, né? E eu percebi o sorriso dele. Meu, meu, meu... Negócio diferente. Meu, 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 eu falei, uai, eu te conheço, Tiago, ele está com um problema. Agora repara que quando ele sorrir, ele coloca a mão na boca. Tem jeito, mas não precisa. É psicológico. Agora está bom. Com o tempo, o Botox deixa de fazer efeito e o sorriso volta ao normal. O tratamento com o laser apenas acelera esse processo. Ele começa a dar um resultado bom depois da décima sessão. Como a agenda dele é lotada, então ele está fazendo sessões mais espaçadas. Vai demorar um pouquinho mais. Mas uma aplicação de toxina botulínica dura em média de quatro a seis meses. Com o estímulo do laser, ela vai durar uns dois meses. Eu pedi para ele tomar um complexo vitamínico, que é complexo de vitamina B, para também refazer o feixe da fibra muscular. A insatisfação com o sorriso já levou outros famosos a consultórios médicos. Todos esses fizeram algum tipo de intervenção estética para esconder as gengivas durante o sorriso. Mas atenção, para ser um problema, a gengiva deve ter pelo menos três milímetros expostos durante o riso. Segundo a ortodontista, o Tiago não precisava ter aplicado Botox. Ele achava que tinha um sorriso gengival. Na verdade, não tinha. Opa! Tinha sim, gente. E aí, ele fez essa aplicação. O que ele tinha, então? Frescura. Pode falar. Esse especialista alerta para a importância de uma análise criteriosa antes de uma intervenção, que pode ser a aplicação do Botox ou uma cirurgia. Cada caso é um caso. Então, é importante ressaltar que o profissional deve avaliar cada paciente de forma individual. Os erros também acontecem por muitos motivos. Local inadequado, a região músculo inadequado, pode ser uma quantidade de material aplicado inadequada, pode ser a periodicidade errada. Mais atenção, fãs. Logo, as fãs vão ver o Tiago sorrindo normalmente. E por falar em fãs, na sala de espera do consultório, a dupla é surpreendida. Estão vendo, gente? Com o direito a presente e tudo. Dá um abraço no tio agora, uai. Menina da covinha bonitinha. Tiago está mesmo incomodado. Na hora de tirar foto com a fã, nada de mostrar os dentes. Você reparou alguma coisa diferente no Tiago? Sério? Não fiz ideia. Ha, 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 ha. Você está brincando. Foi ela que mandou você falar, não foi? Não. Você falou em mente. O que tem de diferente? Os dentes. É... Está diferente. Seguimos para o escritório da dupla. Hora de uma pausa para o lanche. Eu não desisto e peço para o Tiago mostrar como ficou o sorriso mais uma vez. Eu não consigo, eu não consigo. Mas, olha... Tem vergonha, não dá, cara. Nem com a minha mãe eu estou sorrindo em casa, eu tenho vergonha, juro por Deus. Eu me sinto mal dentro de mim e me dá uma sensação de que... Acho que é até mais psicológico já está esse negócio. Mas, olha, deixa eu falar para você. Eu não consigo, cara. É duro. Fabiana passou pelo mesmo procedimento, porque achava a gengiva muito saliente. No caso dela, a aplicação da toxina botulínica foi realizada perto do nariz. Deu certo. E o resultado é esse. Ela parece estar sempre feliz da vida. Não fico me restringindo quando eu vou sorrir. Sorrio sem preocupação nenhuma, nas fotos. Outra coisa. As pessoas falam, olha como ela tem um sorriso bonito. Como o Botox dura apenas alguns meses, é preciso repetir a aplicação. Fabiana começou o namoro com o Gustavo quando o procedimento já fazia parte da rotina dela. Levou um tempo até ela contar ao noivo. Tudo que faz bem para ela, ela apoia. Então, se ela se sente bem, eu vou apoiar sempre. Sou favorável. Sempre. Chegamos ao fim da reportagem e desistimos. Tiago não vai sorrir. O que ele não vê, é hora de deixar tudo isso para trás. Beijo, tá bom? Para explicar, não falo mais disso. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é viva, se eu quiser...